Fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente com vocês em Cavaleiros do Zodíaco Bravos Soldados, a Saga de Hades. E estamos na parte do Santuário, né galera? E vamos para a nossa próxima parte aqui. Desafio é bloquear os ataques ao menos 20 vezes. Vixe, encerra com um ataque explosivo. Consiga um combo de 10 acertos, beleza. E vamos usar o Shaka contra o Shura. E é uma das partes mais emocionantes aí da Saga do Santuário, que foi o Atena Exclamation. Muito foda, despertar de Shaka. Shaka que é muito, muito foda, né cara? O que é isso? Então, eu vou pegar a cabeça do Atena. Acho que... Você é um homem que você... Você não está indo para o Pardes. Talvez... Eu acho que há algo que você não tem para nós. Eu pensei que tem algo que tem, mas... Agora eu tenho certeza que o meu coração foi decidido. O que é isso? 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 Ai, agora ferrou. Sai pra lá, sai pra lá. Nossa, pegou atrás, velho. Mecham! Nossa, eu não fiz isso. Onde você mora? Onde você mora? Não. Não, não. Não, não. 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 Beleza, conseguimos aqui, eu acho que agora completamos tudo, né? Aê, boa! Beleza, agora a última luta será contra o Saga. É, aí eu acho que vai começar o Paranáuedo Atena Exclamation lá, velho. Para pra caramba. Parece que não vai facilitar pra mim, né, galera? Ah, foi velho, conseguiu dar um H. Tá, ó, de boa. O especial todo cheio. Toma de volta. E aí Conseguiu me acertar então Então toma essa Falou Ah, esse aqui não dá pra Continuar no ar Ah, esse aqui não dá pra ver Ah, esse aqui não dá pra ver A Ups Ah, cara, estou sem Cosmo pra desviar Caramba, o Saga tá dando dor de cabeça, hein? Vamos arregaçar ele logo. Hum, esse round tá foda, mas agora, peguei uma grande vantagem. Adiós! Beleza, conseguimos vencer, galera. Ó a B de Binks de novo, tá, ou sim. Prazer em Isso... houve um ato com os Tio de Tio de Tio. Mas isso é um ato com raiva. É isso mesmo mesmo. Para me destruir, o único que eu deixei do mesmo é... ...mão é só... que você não consegue fazer. O que? O que? O que? O que? É... O que? É... O que foi que, em grande tempo, Atena foi impedida de ser o final do que o 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 Atena! A CIDADE NO BRASIL 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 Jardim das Árvores Gêmeas Jardim das Árvores Gêmeas